Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Sapiens no segundo episódio, olha aí a galera toda descansando né, a galera agora com nomes né, todo mundo aí devidamente nomeado, ó todo mundo tá com o debuff ali de dormir fora ó, e esse aqui além de tá com o debuff, a Ana né, além de tá com o debuff de dormir fora, ainda está faminto né, quem são aqui os integrantes, deixa eu pausar aqui né, quem são os integrantes aqui da nossa civilização que aos poucos vai ir crescendo né, são é claro os membros do canais, os membros do canal né, eu dei prioridade de baixo para cima para as mulheres né, que são membros do canal, portanto se você é membro do canal e o seu nick não parece ser um nick feminino tá, me avisa para eu poder inserir tá, no mais para frente, e os membros que são homens tá, caso vocês não se importarem de ficarem com o nome num personagem feminino, pode também me avisar que aí eu coloco tá, do contrário se não falar Marcelo não tem problema, eu não ponho tá, beleza? Então a prioridade ficou dos membros ouro né, depois prata, depois bronze né, de baixo para cima, eu quero dizer de baixo para cima, o Henrique Pocoyo, o Panda, o Engenheiro, o Ed Filho e o Diego Rodrigues, eles são os membros ouro mais recrutam né, são os mais novatos, ou seja, eles nunca participaram de nenhum personagem em nenhuma série que eu já fiz no canal tá, e aí depois deles eu vou para o Pró, vou para o Prata, vou para o Bronze e assim por diante tá, então a prioridade ficou dessa forma, só para fazer um disclaimer aí no início do episódio, vamos lá! A galera tá toda parada né, quieta ali esperando para trabalhar né, todo mundo desesperado por trabalho, deixa eu colher mais comida, cadê? O que que é isso aqui que tá para analisar? Não, falta a cabeça do machado, beleza, cadê? Aqui onde tava o restante da beterraba, aqui ó, vamos clicar aqui segurando shift, selecionar tudo e colher essas beterrabas, vamos lá galera, pode levantar e trabalhar, tá? Conforme você não vai dando para eles o que eles querem, o que eles precisam, na verdade não é o que eles querem né, o que eles precisam, eles começam a trabalhar cada vez mais lentamente tá, até que chega um ponto que eles praticamente se arrastam pelo mapa para trabalhar, do contrário também é verdadeiro, quanto mais melhor as condições você dá para os seus sapiens né, mais rápido eles trabalham, mais rápido eles se deslocam tá, e fazem suas atividades, Então, baseado nisso, vamos iniciar aqui o processo de dar o abrigo para eles e a alimentação, né, no episódio passado eu colhi algumas sementes, só que eu ainda preciso de um conhecimento aqui anterior para poder liberar, deixa eu ver se eu consigo achar o que que é aqui ó, se eu investigar esse silice, vamos pôr aqui para investigar isso aqui né, e eu preciso talvez de investigar alguma semente de... algum objeto que seja plantável né, de uma árvore frutífera, talvez, deixa eu ver o que é isso aqui ó, tá vendo ó, tem uma plantinha de beterraba, eu posso até arrancar né, mas é, acho que se eu arrancar aqui eu acho que não dá, é, para plantar depois, eu não tenho certeza tá, então eu não vou arriscar, deixa aqui que essa aqui a princípio é a minha única fonte de alimentação, então o que nós vamos fazer? Tem um grupo de alpacas ali atrás né, enquanto a gente vai liberando as coisas aí aos poucos, vamos começar aqui a movimentar a nossa parte de criação, né, apertando o Q aqui eu libero a parte da construção, então eu vou colocar aqui algumas áreas de criação ó, vou pôr para construir, e eu vou anexar elas aqui em torno da área de estocagem aqui, Ah Marcelo, mas por que que você tá fazendo? Então, porque eles vão usar os materiais que estão aqui dentro né, então, eu já tô já colocando várias áreas aqui dentro para eles começarem a trabalhar, tá, a partir do momento que eles constroem isso aqui, por enquanto, essa aqui é a única área de produção que tem no jogo tá, essa aqui é a única área e você não pode colocar mais de um tipo de produção em uma área só, por isso que eu fiz várias, então se eu clicar nessa aqui agora e for na parte de criar aqui ó, ela me dá algumas opções do que criar, tá, então ele mostra ali, para deixa eu pausar aqui né, para não deixar ele ficar com muita fome, é, aqui do lado esquerdo ele mostra o que precisa, e do lado direito ele mostra o que vai ser produzido, né, o que ele aceita para produzir, né, então, para fazer a pedra pequena né, duas pedras pequenas, gasta uma pedra grande e uma, e uma ferramenta simples de lascar, que no caso seria a própria pedra grande, se não me engano, tá, ele usa uma outra pedra grande para fazer isso aí, então eu vou mandar ele fazer aqui umas 30 pedras pequenas, tá, beleza, aqui já ficou assim, e aí nesse aqui do lado aqui, eu vou mandar ele fazer já um machado de pedra, tá, para a gente começar a liberar a parte de corte de madeira para pegar o tronco, tá, do lado direito o que ele aceita para fazer, e do lado esquerdo o que ele precisa para fazer, ó, tá vendo, ele precisa da pedra pequena para fazer o machado, então por isso que eu tenho que produzir sempre a pedra pequena lá, tem uma opção aqui embaixo que é o criar continuamente, é, eu não gostei muito de usar isso aqui não, tá, mas se você quiser usar para criar, por exemplo, pedras pequenas continuamente, pode utilizar também, não tem problema, tá, então eu vou colocar aqui para criar uns 5 machados, vai, 5 machados, assim, tá, e eu vou colocar 5 de cada uma das outras ferramentas também, ó, a faca de pedra, para a gente poder começar a mexer com a parte do açougue, ó, então vamos colocar aqui uma 5 também para ser feita, certo, aqui nesse outro aqui que está pronto, deixa eu soltar a pausa, vamos colocar aqui lança de pedra, vou fazer uma 5 também, criar, né, provavelmente vai começar a dar problema no armazenamento aqui, aqui, mas não se preocupem, é, e vamos criar aqui também a picareta de pedra, uma 5 também, para a gente já ter as ferramentas disponíveis, né, todas as ferramentas básicas, o que eu vou fazer agora, eu vou criar mais uma área de armazenamento em volta dessas daqui, aqui, ó, criar área de armazenamento, eu vou começar a colocar ela aqui assim, ó, nas diagonais por enquanto, ó, tá, como está classificado para colocar qualquer coisa, tá, eles só vão espalhando, tá, que nem aqui, ó, aqui não é área de armazenamento, tá, aqui já está pronto para ser produzido já, só tem que tomar cuidado, quer ver, vamos dar uma olhada aqui nas funções, porque tem algumas funções aqui que pode ser que eu tenha, mas ainda não esteja disponível para eles fazerem, ó, no caso não tem nenhuma, ó, tô, é, no caso aqui, quer dizer, não tem nenhum cacete, né, ninguém, só um está podendo lascar pedra, ó, só um está podendo trabalhar com a par de lascar pedra, então eu vou clicar aqui e vou atribuir para todo mundo, que se dane, mesmo se as crianças não fizerem, deixa aí, uma hora vão crescer, né, então todo mundo fica disponível aqui, tá, vou voltar, agora tem 7 lascando pedra, fazer fogo, bota 7 também, depois na hora que começar a faltar, é, trabalho, que, né, por exemplo, aqui o panda aqui, ele já não pode mais, tá, porque ele já chegou ao máximo ali de trabalhos que ele faz, aí a gente vai separando depois com mais calma, ó, construção com palha, tá vendo, todo mundo já alcançou o máximo, ó, todo mundo já alcançou o máximo, agora o que a gente pode fazer, a gente pode entrar diretamente no trabalho, é, da Ana Paula aqui, e, por exemplo, tirar, vai, todo mundo da, da diplomacia, escolheu deixar só um na diplomacia, então eu volto lá em tribo, né, é o que eu falei que ia fazer lá no episódio passado, né, funções, diplomacia, tira todo mundo da diplomacia, pronto, quando chegar alguém para se oferecer, é, para entrar na tribo, eu coloco alguém e mando buscar, então ninguém mais faz diplomacia, tá, vou voltar aqui e vou colocar construção de palha, é, todo mundo atribuído, certo, é, quem não constrói são as duas crianças aqui, ó, porque são crianças, mas depois que ficar adulto, vai construir, ó lá, todo mundo trabalhando, ó, bonitão, perfeito, já foi construída alguma ferramenta, ó, já tem uma aqui já, ó, aqui, ó, a faca já tá aqui, ó, vou clicar na faca, ó, tá vendo, não tem nada disponível aqui, ó, para poder, é, pesquisar na faca, mas se eu for, por exemplo, na carcaça do mamute, que eu tinha visto uma carcaça por aqui em algum lugar, cadê agora, né, Marcelo? Então, não tinha carcaça de mamute, tá, mas eu encontrei aqui, ó, por exemplo, ó, uma carcaça já disponível aqui para mim no mapa, ó, tá, uma carcaça de alpaca, eu clico nela, olha lá que interessante, ó, já aparece o investigar, tá, eu clico nela e alguém vai vir até aqui para entender melhor o que é essa carcaça, né, o que será que pode ser feito com isso aqui, qual é o gosto, né, ele, tipo, vai experimentar, ver o que acontece, ó, a Jana aprendeu a lascar pedra, o Ed Filho ali, ó, aprendeu a lascar pedra também, tá, então, a primeira vez que eles executam o trabalho sempre é demorado porque eles estão aprendendo, tá vendo, fica esse marcadorzinho em cima da cabeça deles ali, ó, tá todo mundo aprendendo, ó, tá vendo, ó, todo mundo tá aprendendo, esse aqui tá pesquisando já, na verdade, né, tá pesquisando o que aí, minha filha? Não dá pra saber, mas parece que é pedra mesmo, ela tá aprendendo alguma coisa sobre as pedras, isso aqui é a faca, né, então, quem é que já tá indo lá? A galera já tá se movimentando aqui, ó, o que você foi buscar ali, mano? Ó lá, lascar pedra, todo mundo tá aprendendo, eu tinha visto umas laranjeiras por aqui, cadê, aqui, ó, isso aqui é laranjeira, não é? É laranjeira, ó, então vamos selecionar essas laranjeiras aqui e vamos colher laranjas, ó, selecionar, colher laranjas, tem mais aqui, ó, não, vou colher só um lado só por enquanto, ó as alpacas me esperando ali, peraí que já já eu chego em vocês, viu? Se preocupa não que eu já tô produzindo aí que a gente vai brincar um pouquinho. Ó lá, quem tá chegando lá, ó, quem é que tá indo lá? É a Nicole, a Nicole tá indo lá, tá longe, hein? Caramba, pior que eu não consigo movimentar, tá, não dá pra eu pegar esse material aqui e levar pra lá, se desse teria opção nele ali, mas ele tem que realmente ir até lá pra investigar, né, ela no caso, né? Mas não tem problema, vai ter comida sim, tá, que eles já tão indo lá buscar já as árvores frutíferas, né? Ó, tinha uma carcaça aqui mais perto, mais uma aqui, ó, tinha umas carcaças mais perto, ó, eu posso cancelar aquela e trazer pra cá, ó, tá, que essa aqui tá muito mais perto. Besteira, aquela lá tá longe demais, não faz sentido eu ir lá buscar, certo? Então vamos lá, então nós já garantimos aí a produção de ferramentas, já tá fazendo as facas aqui, aqui é o que? É ponta de machado? Não, aqui já é a cabeça da lança, ó, se eu clicar na cabeça da lança, ó, reparem que não tá ali, ó, falta um conhecimento pra ser descoberto. E se eu for na upaca agora, no bicho vivo, né, aqui, ó, vamos ver, ó, ele tá dizendo que ainda falta lança, por que que não tá aparecendo pra investigar ali? Peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, a caça básica, ela tá aqui, ela tá apagada ainda, porque eles primeiros têm que aprender. Mas eu já fiz a ponta da lança, que seria o necessário pra ir lá aprender a caçar. Será que é por causa da lança? Hum, é, eu fiz lança de pé, porque depois você consegue colocar um cabo, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu talvez tenha feito a ponta aqui de, de, de machado, vamos ver se eu já consigo pesquisar nessa árvore aqui, ó, vamos ver. Ó, tá vendo? Eu já posso investigar nessa árvore aqui, ó. Então vai chegar alguém aqui e vai falar assim, talvez se eu pegasse um pedaço de pedra e batesse nessa árvore, eu conseguiria derrubar ela inteira. Tá? Então é dessa maneira que funciona o aprendizado no jogo, tá? Você tem que primeiro fazer alguma coisa que vai demandar um certo tempo pra acontecer, né? E depois que ele fizer essa coisa, ele vai passar esse conhecimento pros demais, tá? Basicamente é isso. Talvez ter colocado pra fazer cinco de cada tenha sido muito, né? Mas não tem problema não, eles estão aprendendo, todo mundo tá aprendendo, isso que importa. Tá? Eu tenho comida suficiente, tá tranquilo. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, vai iniciar aqui o processo de aprendizado, ó. Esse aqui na verdade não é de aprendizado, né? Ela pegou a carcaça, ó, jogou no chão de volta, não sei porquê, quem é essa aqui? É a Nicole, é a Nicole. Olha lá, ela tá entendendo melhor como é que funciona, ó. Olha lá a cara dela, ó. Agachou, vai passar a peixeira, falar assim, se eu tirar essa buchada aqui, acho que dá pra fazer alguma coisa, hein? E aí, ela se vira ali. Enquanto isso, a nossa fábrica, né? Tá bombando aqui, ó. O pessoal tá trabalhando bonito. Conforme a gente vai aprendendo outras coisas, tá? Vai liberando mais receitas aqui, ó. Tá? Pode ver que ali depois tem umas ferramentas com cabo já, que não é o caso ainda. Ixi, choveu, eles vão ficar molhados. Vamos lá, vamos começar agora a pensar então no abrigo. Como eu falei, deixa eles trabalhando lá, tá? Tá de boa. Vamos conversar agora sobre o abrigo. E eles tão trabalhando e aprendendo, né? Ela tá aprendendo lá a mexer com carcaça, o outro vai aprender a mexer ali, ó. Tem o linho aqui ainda, eu posso coletar linho aqui, ó. Pra já ir secando e fazer lã e fazer fios de lã. Inclusive, deixa eu até selecionar aqui, ó. E mandar coletar o linho e tudo. Pra gente já dar uma trabalhada nisso aí. Eles tão demorando um pouquinho, porque eles tão fazendo as ferramentas, né? E tão aprendendo melhor como trabalhar com elas. Mas já já eles tão liberados já pra fazer as demais tarefas. Sempre é um pouco lento o começo, tá? As primeiras tarefas são sempre um pouco mais lentas. Eu preciso dar um teto pra isso aqui. Mas talvez tenha ficado grande demais esse espaço aqui que eu criei. Qualquer coisa a gente muda, tá? Por que eu tô falando que tenha ficado grande demais? Porque o teto maior que tem é esse teto aqui, ó. Esse teto, eles conseguem fazer oito feno e seis galhos, tá? Eles conseguem construir esse teto dessa altura aqui, tá? Mas só que eu não vou conseguir fechar esse teto. Deixa eu virar ele aqui pro lado contrário. Eu não vou conseguir fechar esse teto, eu acho, né? Que eu não vou conseguir, dessa posição que eu tô. Eu poderia tentar, mas eu não sei se vai dar bom ou não, mano. Eu não sei como é que funciona a mecânica do jogo, das coisas fixarem uma nas outras. A gente pode tentar, vamos ver, vai. Ó, vou mandar fazer o teto aqui, ó. E vou começar a colocar paredes aqui em volta, ó. Apertando a tecla Q aqui, né? Vamos começar a pôr paredes em volta. Vamos ver se eu consigo trabalhar esse negócio aqui, tipo assim, ó. Ó, tá vendo? Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, assim. Tá vendo? O jogo meio que encaminha a posição correta, ó. Mas não sei se dá realmente pra fazer isso aqui, não, tá? É a primeira vez que eu tô tentando. Olha lá, o jogo vai deixando, ó. Eu tô aproveitando. Ele deixou, eu vou. Vamos ver se eu fecho isso aqui tudo. Talvez, ó, tá vendo? Ficou meio estranho porque não vai bater. Mas tá bom, vamos continuar. Vamos ver como é que finaliza lá no final, vai. Porque talvez o ângulo não esteja muito legal, né? Ele tem um snap, mas o snap funciona em linha reta, tá? Você até consegue aqui com o Z, ó. Não, o Z não. O Z tá dando a volta aqui. Cadê? O Y... É, o Y, o Z e o X, tá vendo? Eles movimentam o... Eles movimentam o negócio. O que você tá tentando construir. Eles movimentam no eixo XYZ, né? Você consegue movimentar. Mas é meio fraco ainda isso no jogo, tá? Não dá pra bater o martelo e falar assim, Não, galera, é bom. Não, ainda não, tá? A parte de construção no jogo ainda exige ainda um pouco de... De tempo aí pra você conseguir realmente botar pra funcionar. Se você segurar o scroll do mouse aqui, Você consegue movimentar fora da área de construção. Então, por exemplo, se você quiser colocar ele nesta posição aqui, Depois você segura o scroll do mouse, Aí você coloca lá, ó. E aperta o botão esquerdo pra... Pra fixar no local. Tá? Mas no caso aqui eu quero botar mais pra cá. Ó, você consegue até dar umas puxadinhas aqui, ó. Mas eu não sei se vai dar certo, não. Ó, faltou pouquinho, hein? Pra fechar aqui certinho, ó. Eu vou tentar puxar pro lado ao contrário. Vamos ver se eu consigo. Que aí eu saio dali, daquela ponta ali e vou puxando, né? Seria legal poder marcar os ângulos exatamente que você quer. Tá, agora eu vou tirar essa aqui e vou ir fechando a outra. Se você quiser marcar só uma blueprint, tá? Do que você tá construindo. Pra eles não virem e fazer. É só você segurar o alt, tá? Durante a construção. Aí ele faz só a blueprint. Deixa eu remover isso aqui. E talvez esse... Ó, eles aprenderam a lascar silix, ó. Nova descoberta. Aí libera as ferramentas de silix, ó. Olha lá. Que são as mesmas da de pedra, né? E aí, nova descoberta. Aí, até que enfim, aprendeu açougue. Tá? A sua tribo. Agora possui a habilidade de separar os recursos valiosos contidos em uma carcaça de animal. Eles agora conseguem obter carne crua. Mesmo que talvez você queira contar para eles que é melhor não comer assim. Vamos lá. Deixa eu dar pausa aqui. Só pra eu terminar essa construção que eu quero fechar isso aqui, tá? Minha ideia é realmente fazer arredondar isso aqui. Mas eu tô penando ainda, né? Pra fazer isso. Bom, galera. Eu meio que tentei aqui usar a geometria ao meu favor. Mas, meu, é muito complicado porque você não tem como mudar os ângulos. De ângulo em ângulo. Tipo, é muito livre a construção. E aí complica demais pra fazer as coisas. Complica demais, demais, demais. Eu tentei aqui fazer um quadrado pra pegar pelas diagonais. Mas não dá porque você não consegue envergar isso aqui da maneira como você quer. Você tem várias formas de construção. Você tem a construção livre. Você pode, por exemplo, colocar esse negócio aqui. Você pode girar ele assim. Você pode girar ele nesse eixo aqui, tá? Você pode fazer várias coisas nesse sentido. Só que ainda não existe uma ferramenta no jogo pra que você consiga determinar o ângulo exato que você quer construir, tá? Ou você perde muito tempo sendo milimétrico pra deixar as coisas da maneira como você quer. Ou, pelo menos por enquanto, você faz quadrado mesmo, tá? Eu vou fazer quadrado e, inclusive, eu preciso de um pouco de espaço aqui dentro. Então, eu já quero fazer quadrado por esse motivo. Mas o problema do quadrado é esse aqui, ó. Que o meu teto... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O meu teto maior que eu tenho, tem o teto grande aqui, né? De palha. Que é esse aqui que vai no canto que ele iria aqui, ó. Né? Tá vendo? Olha lá, ó. Ele não pega o local. Deixa eu virar ele aqui, senão ele não obedece. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Um, dois, três, quatro, certo? E aí, aqui iria o outro teto, certo? A ideia é essa. Né? Aqui iria o teto reto, ó. Teto de palha grande. Construir. Né? Certinho. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Beleza? Só que o meio aqui, ó. Você não consegue construir ainda, tá? Depois, você vai ter escada, né? Você vai poder fazer os troncos e tal. Fazer as escadas. Mas, é... Inclusive, eu acho que no começo do jogo, o ideal mesmo é que você utilize, né? Como eu falei lá no primeiro episódio, a cabaninha aqui. Né? Ou então faça uma casa com dois de distância. Como eu fiz com três, eu acabei tendo esse pequeno problema aqui no centro aqui, que eu ainda não vou conseguir construir. Tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Talvez, eles não fiquem com o debuff de ter dormido no tempo que o teto pode ser que fique acima deles. Tá? Mas, também, na pior das hipóteses, eu levo as camas para os cantos, né? Então, tá tranquilo. Acho que assim... Acho que não vai dar problema. A gente vai ter que testar, né? Pra cada um desses aqui, vão vários galhos e várias palhas, né? Então, provavelmente, eu vou ter que pegar mais palha. Mas, primeiramente, eu acho que seria interessante já acender a fogueira. Vamos colocar a prioridade aqui em acender a fogueira. Alguém vai vir acender. E vamos passar agora aqui, ó. Essas carnes aqui. Tá vendo? Eles já estão marcadas pra ser levadas pra lá. Só que isso aqui é alimento. Tá vendo? Alimento e lã, né? Que é a lã que dropou da alpaca. Deixou carne e lã, né? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou trazer pra um armazenamento aqui dentro. Né? Que aqui dentro é coberto. A gente vai saber se vai funcionar essa cobertura. Já, já. Tá, eu vou colocar os armazenamentos... Ih, caramba. Ele nem vai permitir que eu coloque dentro. Tá vendo? Eu tenho que segurar o shift aqui, ó. Dar uma giradinha aqui pra eu poder ficar aqui dentro. Porque senão ele vai snapando, tá? Acho que é aqui. Não, acho que é aqui ele deu snap aqui no canto da parede mesmo. Então, eu vou colocar um armazenamento em cada canto ou não? Acho que não, né? Um armazenamento pra comida crua e um armazenamento pra comida pronta. Certo? Vou deixar dessa forma. Vou clicar nesse armazenamento, desculpa, e vamos gerenciar aqui para carne de alpaca. Que por enquanto é o que eu tenho, né? Carne de alpaca em geral, ó. Tá? Então, aqui já tá marcado pra ficar só isso aqui, né? E aqui a gente vai trabalhar com a carne pronta, né? Mas eu acho que ainda não dá pra marcar porque eu não tenho. Certo? O povo tá trabalhando. Ela tá descobrindo ali como é que desenvolve aqui o corte de madeira lá. Ô, Maíra. Ô, Jana. Você já foi melhor já, hein? Trabalhando toda torta aí, pô. Tô desengolçada. Depois vai acordar com dor na coluna aí e vai falar que a culpa foi minha, né? Que mandou cortar a árvore desse jeito aí. Vamos ver o que eu tenho disponível aqui já pra pesquisar, ó. Sementes? Nada. Pedras? Pequena? Nada. Argila? Nada. Vamos ver aqui, ó. Cabeça de machado? Nada. Eu já tô pesquisando, na verdade, né? As lanças. Eu não sei porque que não deu pra fazer a pesquisa da alpaca, viu? Fiquei em dúvida. Mas elas tão indo cada vez mais longe. Eu acho que eu tenho... Eu preciso da lança mesmo, tá? Acho que é porque eu preciso da lança pra caçar. Então, enquanto eu não liberar o tronco, né? Aprender aqui a derrubar árvores. Pra liberar o tronco, pra eu poder fazer as minhas armas com cabo. Né? Minhas ferramentas com cabo. A Jana tá quase finalizando ali o trabalho. Aí, ó. A Jana aprendeu a habilidade de cortar. Mas se você quiser ir pra última notificação ali, é... Ó, cortar árvores. Com golpes suficientes de um machado, até mesmo as árvores mais poderosas podem ser derrubadas. Isso fornecerá troncos que queimam por muito mais tempo, mas talvez haja outros usos também. Claro, tem muitos usos, né? Sumiu ali em cima a notificação, mas se você quiser ir pra última notificação válida, é só você apertar o Enter, tá? Ele vai pra última notificação que fica marcada aqui em cima aqui, ó. Tá? De baixo pra cima. Ele sempre vai aí. Então, apareceu uma notificação ali, você quer saber onde que é? Você aperta o Enter que a tela vai automaticamente pra lá. A galera tava indo pegar laranja lá ainda, né? Ó, tronco no chão. Então, clicou no tronco, ainda não tem nada disponível pra pesquisar nele. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas áreas de fabricação. Tá vendo, ó? Agora, já tá disponível ali o corte de alpaca. Né? Que agora, quando eles pegam a carcaça, já fica disponível aqui pra fazer o corte. Então, se eu colocar aqui, segurar o Ctrl e apertar Enter, ficou aqui pra fazer o corte de alpaca sempre. Então, toda vez que tiver uma carcaça de alpaca disponível, vai ser trazido pra cá pra fazer o trabalho de açougue. Ó, o pessoal já começou aqui a construir já as paredes da casa já, hein? Acho que vai sair alguma coisa aqui. Tão acendendo a fogueira. Ó, quem é esse aqui? É o Diego. Tá aprendendo a acender fogo ainda, tá? Lembra que eu falei? A primeira vez sempre ele vai ganhando a experiência. Depois que ele desenvolver, aí já era. Ó, eles tão limpando essa área aqui porque, como eu falei pra vocês, se for uma coisa que demanda estruturação, né? Eles removem o chão automaticamente. Então, a grama já fica disponível aí pra mim. Inclusive, vamos pegar mais grama? Shift, botão esquerdo. Essa área toda tá selecionada. Eu não quero tudo isso, não. Eu quero essa área aqui assim, ó. Selecionar. Putz, apesar de se eu colocar tudo isso de ordem, eu posso me lascar, viu? É melhor não. Tá, vamos pegar mais na manhinha aqui, ó. Tira só essa área aqui, ó. Selecionar. Remover grama aí. Deixa só aqui em volta, beleza. E tá aprendendo alguma coisa aqui, ó. Eu só não sei o que que é. Mas tá aprendendo alguma coisa aqui também. Ah, tem diferença entre aprender uma habilidade, que foi o que o Diego acabou de aprender, ó. Vou apertar o Enter aqui, ó. Vou virar a câmera pra cá, ó. E apertar o Enter pra vocês verem, ó. Olha lá, tá vendo? Vai direto no Diego. E mostra o que ele tava fazendo. Certo? Tem uma diferença entre aprender uma habilidade e descobrir uma habilidade, tá? Aqui, a Jana aqui, ela tá descobrindo uma habilidade. Ó, a Jana também é imparável, né? Ela descobriu já como é que corta a árvore e agora ela tá descobrindo ali alguma coisa. Eu não sei o que que é que ela tá descobrindo aqui nessa área, não, viu? Já, já a gente vai saber. Agora aqui na pedra não tem nada pra descobrir. Só que nas árvores aqui no redor, no ao redor aqui, eu já posso agora derrubar, tá vendo? Só que não tem ninguém com habilidade de derrubar árvores. Vocês lembram que eu falei? Primeiro, alguém pesquisa, né? Que foi a Jana. Ela pesquisou e descobriu como derrubar árvores. F2 aqui agora. Funções. Ah, escavação que a Jana aprendeu. Beleza. Açougue, ó. Disponibilizou cortar árvores, escavação e lascar sílex. São as quatro habilidades novas que tem na base, mas ninguém aprendeu. Eu não vi se veio algum aldeão aqui em volta aqui. O pessoal sentou aqui pra descansar. Ah, essa galera aqui, ó. Tá esperando pra vir pra vila. O panda, beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a área de sapiens. Tá vendo? Elas não aparecem essas duas aqui. Elas tão esperando pra vir pra vila. Então eu tenho que colocar alguém pra ir lá convencer eles. É a Jana que tá voltando aqui? Então vai ser você, Jana. Você vai ser a nossa diplomata. Deixa eu colocar aqui. Jana. Vamos para as habilidades dela, né? Para as funções. Então, Jana, você tá investigando. Vamos tirar a Jana do trabalho geral. E a Jana agora é diplomata. Né? Construção com palha. Deixa ela prender primeiro. Fazer fogo. Também eu vou tirar a Jana do fazer fogo. E... Tá vendo? Como ela que descobriu, ela já vem com a habilidade já aprendida. Né? E a Jana pode ser açougueira também. Vamos lá. Vamos chamar essa galera aqui, ó. Quem são as duas? Lijolim. Ah, apareceu agora o negócio da escavação, né? Que me libera agora os caminhos, tá? Pelos caminhos, os sapiens se deslocam mais rapidamente. Né? Vamos lá. Lijolim. É... Recrutar. Certo? A Jana já tá disponível já pra recrutar. Não sei por quê. Ó. Prioridade máxima. E aqui, recrutar também. Certo? Opa! Quem foi que fez essa arte aqui? Quem foi? O Diego. Mano, ele foi muito maldoso. Ele puxou o tronco debaixo das duas. As duas saíram voando. Ó lá. A Jana veio aqui pra fazer as honras, ó. Ó lá. Acenou. E aí, Jana? É assim que chama pra... Pra gangue? Quem é essa? Ah, ela foi chamar lá atrás. Tem mais uma aqui, ó. Que jola. Eu acho que se chamar um, vem todos, tá? Porque isso aqui é uma tribo inteira. Eu só não tenho certeza do que a Jana tá fazendo. Tá buscando carcaça de alpaca, porque ela é... A sogueira também. Mas eu queria que ela trouxesse essa galera aqui pra base. Por que que ela foi fazer outra coisa? Eu vou fazer o seguinte. Vamos pôr mais gente aqui na diplomacia aqui. Não gostei não dessa... Vamos pôr o Panda aqui, ó. Panda agora também. Vamos priorizar. Cadê o Panda? Dá pra achar um cara rápido aqui. Você, né? Vai no F2. Vai no Sapiens aqui, ó. Aí você vai no que você quer. O Panda. Aí você clica na lupinha aqui, ó. Pimba. Aí vai levar direto pra lá, ó. Entregando pedra comum para a área de armazenamento. Ele ainda tá pegando coisa. Aí a Jana trouxe a carcaça de alpaca pra cá, ó. Já tá armazenadinha. Bonitinha. Daquele jeito, tá? Tem coisas que não esqueçam que vai apodrecer, tá? Então deixar tudo do lado de fora não é uma boa ideia. Mas por enquanto a gente ainda tá desenvolvendo essa parte. Eu preciso de mais galhos, né? Enquanto eu não pegar mais galhos aí vai ficar difícil fazer as construções. Vamos selecionar essa área inteira aqui, ó. Já peguei todos os galhos. Então vamos derrubar essas árvores. Certo? Aí a galera vai ir aprendendo. Mas nem todo mundo corta árvores, tá? Tem que tomar muito cuidado com essas seleções de funções. Tá? Por isso que quanto mais gente você tiver na sua base, melhor. Os modos que você começa ali com duas, três pessoas. Você consegue gerenciar melhor os recursos no início. Mas você tem um início muito mais lento, né? Inclusive agora já anoiteceu. Então tudo vai ficar mais lento. Vamos esperar amanhecer agora. Amanheceu. Eles já voltam de novo ao trabalho. E infelizmente eu não consegui trazer nenhuma delas pra base. O começo do jogo é complicado mesmo. Esse negócio de eles ficarem parados todo esse tempo aprendendo habilidade. Que nem os três aqui, ó. Eles estão desde a metade do dia anterior aprendendo a construção com palha. Né? Então isso aí atrasa muito o início do jogo. Depois fica mais tranquilo porque todos já vão saber as habilidades, né? E aí você não precisa ficar se preocupando muito com isso. Mas realmente é complexo essa parte aí. Vamos ver aqui o que tá faltando pra aprender a lidar com a comida, né? Pra aprender a cozinhar. Vamos ver aqui. Deixa só eles buscarem ali a comida. O fogo eu já tenho, né? Eles estão pegando já aqui, ó. Já tô na velocidade rápida já, tá? Pra agilizar as coisas. Só falta mesmo galhos e... Deixa eu ver aqui, ó. Mano, essa música é muito parecida com... As músicas do Factory Town. É muito parecida. Ó, exatamente como esperado, tá? As carnes já estão disponíveis aqui. Agora sim, apareceu, ó. Investigar. Agora eu vou investigar a carne. Alguém vai vir aqui pra aprender como é que cozinha. Né? E aqui eles colocaram o linho, mas na verdade... Ah, faltou pesquisar o linho também, ó. Investigar. Ó, a Jana aprendeu a habilidade de açougue. A Jana também aprende tudo, né? Liberou mais carne ali, ó. E eles já vão levar as carnes pra onde eu mandei lá dentro. Deixa eu tirar essa área aqui de armazenagem. Por enquanto, não aceita nada nessa área de armazenagem. Já já eles vão vir retirar essas coisas daqui. Quem é que tá pesquisando? Se for a Jana de novo... Ah, não. Jana, de novo, meu. Você quer fazer tudo. Olha lá, ó. Estão pesquisando. Olha o tamanho dessa coxa. Eita! Aí sim. Será que vai dar um ranguinho? Rapaz, a coxa é maior que o cara, bicho. Parece que as coxas dos Flintstones, né? Ó, as paredes estão aparecendo aos poucos, viu? É que tá faltando só galho mesmo. Buscar mais galhos aqui em volta. Só ir selecionando e guardando, tá? Como o galho já tá disponível aqui na área, é só segurar o Shift em cima do galho aqui, ó. Botão esquerdo. Área completa. Selecionar. E guardar. Tá? Eles vão buscando esses galhos e vão jogando lá pra dentro. Olha aqui. Pela sombra, aparentemente, isso aqui é um lugar abrigado. Né? Pela sombra. Agora só me responda como foi feito o teto sem a parede. Não sei. Mas fazer o quê, né? Mais pra frente provavelmente vão corrigir, né? Esse tipo de coisa é detalhe, né? É só um detalhe, pô. Quem é que tá aprendendo aqui a cozinhar? É o Ed. Bravo. Vamos lá. Vamos disponibilizar agora mais gente pra cortar árvores, né? Acho que ninguém tá podendo cortar árvores. Vamos nas funções aqui de um por um que eu consigo gerenciar melhor, ó. Tá vendo a Ana Paula aqui, ó? É... Vamos tirar a investigação e deixar ela cortando árvores. Aí vamos voltar pro próximo. O Diego. O Diego, ele não faz duas coisas aqui, ó. Tá? Dessas duas aqui ele não faz. Então não adianta deixar marcado que ele é só uma criança. Mas ele pode, por exemplo, fazer açougue e pode lascar sílex. Tá vendo? Ou culinária, que ele acabou de liberar, ó. Tá vendo? As crianças podem botar elas pra fazer açougue e culinária. Então vamos liberar aqui, ó. O Diego e o Henrique. Os dois aqui, ó. Tira a construção e investigação. E eles fazem culinária e açougue, né? E aí os adultos a gente põe pra cortar madeira, fazer o que tem que ser feito. Né? Vamos tirar a investigação desse aqui também. A Jana tá investigando bem. Então deixa ela cortar árvores. Ela tem dois cortando árvores agora. Aí agora o simbolozinho de cortar árvores fica verde, ó. Por que que ele fica amarelo? Porque não tinha ninguém disponível. Agora tem. Vamos continuar no corte de árvore. Acho que é o dois, né? O corte. Olha aí! Culinária básica. Depois de um momento de inspiração, a sua tribo descobriu que aquecer ingredientes no fogo faz com que eles fiquem mais gostosos e mais fáceis de comer. Aí aprendeu a cozinhar de tudo agora. Inclusive até beterraba, ó. Ok? Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a configuração da cozinha aqui agora. Você vem no fogo aqui agora. Tá? E aparece o criar aqui no fogo, ó. E aí você pode determinar receitas, tá? Mas é uma por fogo, tá? Como aqui é carne de alpaca e os dois tipos, ó. As duas ficam selecionadas. Não tem problema. E a gente pode dar aqui, ó. Um Ctrl Enter pra criar infinitamente. E aí ele vai começar a fazer, a assar essa comida. E eu vou mandar trazer pra cá a carne de alpaca assada. Deve ter aparecido aqui agora. Cadê? Ainda não apareceu porque eu não fiz nenhuma, né? É, não apareceu ainda porque eu não fiz nenhum. Mas comida já garantiu. Ih, tá comendo. Ih, rapaz. Peraí. Não, peraí. Ele tá comendo? Não, tá construindo. Que susto. Pensei que ele tava comendo a... Será que é porque ele não tá conseguindo chegar ali? Eu acho que ele tá preso, viu? Ah, não. Tá construindo aqui, ó. Agora que eu vi. Tá construindo aqui. Sua tribo agora sabe fiação de linho. Então, agora, nesta área aqui, eu posso chegar aqui e clicar aqui, ó. Fio de linho. O fio de linho, ele é utilizado pra fabricar ferramentas, tá? Então, vamos mandar aqui fabricar aqui uns 10 fios de linho. Infelizmente, não tem a opção de manter, né? Manter sempre 10. Não tem essa opção ainda, né? Olha lá. Sua tribo agora consegue criar fios de linhos, fios e cordas torcendo fibras de plantas. Falei fio de linho, nem tá escrito isso. Isso será particularmente, particularmente, tá escrito, útil para unir coisas, para criar ferramentas mais complexas. Olha aí a informação. Muito bom. Ó, agora aqui o Diego tá aprendendo, né? A cozinhar. Já foi descoberto e agora ele tá aprendendo. Eu tenho esse monte de lã aqui agora. Agora eu posso fazer camas de lã, tá? Acho que elas são mais confortáveis, na verdade. Só que vai 3 cada uma. Quantos eu tenho? Eu tenho 12. Dá para fazer 4 camas. Depois eu troco. Deixa eu ter para todo mundo. Aí eu troco. Já estão cortando as árvores, ó. Tá? Por enquanto ainda com ferramentas, né? Não tão adequadas, mas já resolve já. Tá? Cada ferramenta tem um multiplicador de velocidade de trabalho. Que nem, por exemplo, a pedra aqui, machado, ela tem 1 de velocidade. Tá? E elas estão aprendendo ainda também, né? Por isso que tá subindo a barrinha. Depois elas vão ficar muito mais rápidas aí no corte de árvores. O machado com o cabo de madeira, aí você já tem 2x já de velocidade de corte de madeira. Tá? Então ter as ferramentas mais avançadas, é claro, né? É óbvio que é muito melhor do que trabalhar com as ferramentas anteriores. Beleza? Acho que tá bom, né? O pessoal já aprendeu a cozinhar nesse episódio. Aprendeu a cortar árvores. Tamo construindo ali nosso abrigo. Tamo indo bem. Fizemos ferramentas nesse episódio. Ali é a minha área de criação. O ideal era que estivesse coberta, tá? O ideal era que estivesse coberta realmente. Mas a gente chega lá devagar, tá? Não adianta querer ter pressa, porque... Vocês estão ligados, né? Não tem modo criativo. É na raça. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! E aí E aí O E aí E aí E aí